Música Autoridade, autoridade Autoridade, autoridade Vai pro YouTube Vai pro YouTube Música 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 Eu vou! Até aí, gente, tá bem aí. Cadê o Gil, Marcio? Cadê o Gil? Vai lá! Eu vou! Vai! Vai pro YouTube! O pesado é que ainda está aí, é que o senhor vai? É que o senhor vai com o YouTube. Vai pro YouTube! Tá, tá bem? Tá, tá! Tá, tá! Quero que você dá pra lá? Quero você tá lá na pra lá nao nao naoas? Vai pro YouTube, hein? Vai lá, vai pro YouTube, hein? Vai pro YouTube, né? Eu tenho que divulgar, né, cara? Eu tenho que divulgar, né? Eu tenho que divulgar, né? Eu tenho que divulgar, né?